Fala galera da Correiro Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te ensinar as 5 fotos... não, peraí, antes deixa eu falar Se tem uma pergunta que chega pra mim por telefone, pelo WhatsApp, pelo celular, pelo e-mail da loja, pelo YouTube, por tudo que é lado E eu espero que... eu espero não, eu acho que também seja uma dúvida sua É como que faz pra tirar foto com a GoPro, vamos supor, quando tá no bastão Você acoplou sua câmera aqui no bastão, esticou ela pra lá, como que você tira foto, Leandro? Isso é uma pergunta muito frequente e pra isso eu separei as 5 formas que você tem de tirar foto com sua câmera GoPro Pra você que não sabe nenhuma, agora você vai ficar sabendo sim A primeira forma que você tem de tirar foto com a sua câmera GoPro é pareando ela com o celular Quando você pareia sua câmera com o celular, já tem vídeo no canal aqui ensinando, vou deixar aqui no card aqui em cima Mas não é pra você sair do vídeo não, hein? Primeiro aprende a 5, depois volta e entra lá no vídeo pra ver qual que você preferiu Tudo bem? Você pareando sua GoPro com o celular, você consegue ver o que você tá filmando Então se você esticar o seu bastão virado pra você, no celular você consegue ver, dá um clique e tira a foto Não é uma forma que eu gosto, mas é uma forma muito usual que muitos clientes usam A próxima forma aí de você tirar foto com a GoPro é usando o timelapse, beleza? O que que é o timelapse? É um modo sequencial de foto que você programa o tempo que você quer Então você coloca lá, timelapse pra GoPro Seleciona o tempo que você quer Eu gosto de selecionar de 2 em 2 segundos porque pega várias fotos espontâneas Então assim você consegue sempre no meio de um monte de foto ruim Achar algumas muito legais que não teria tirado se não fosse nesse modo, beleza? Então esse modo aí é o que eu uso, o que eu sempre uso é esse Timelapse 2 em 2 segundos A próxima opção muito legal aí pra você tirar foto e gravar os seus vídeos também É usando o controle da GoPro Tanto o original quanto esse Vou fazer um vídeo do review desse controle aqui Vou deixar um boxzinho no final desse vídeo se você quiser assistir É novo, chegou agora e eu já vou conectar e ver se ele funciona legal Pra poder colocar na loja pra vender pra vocês, tudo bem? Então é uma outra forma que é pareável também Então gasta bateria, obviamente Mas é um suporte discreto que você consegue prender no seu bastão E funciona muito bem, ele é a prova d'água O outro modo de você tirar foto com a sua GoPro aí É utilizando o timer Exemplo, 5 segundos, tira uma foto A GoPro nova já tem um timer Você seleciona lá 2, 5 ou 10 segundos, se não me engano E aí você consegue dar um clique Posicionar pra imagem que você quer E assim tira uma foto Eu prefiro muito mais, como eu disse, o timelapse Que ele tira fotos sequenciais de 2 em 2 segundos, beleza? E a última forma que você tem aí é gravando um vídeo seu E pelo aplicativo da GoPro ou pelo aplicativo da GoPro no computador Você consegue tirar foto exatamente daquele frame, daquela cena Já com o atalho, sem precisar ficar tira no print screen E essas coisas É uma ideia legal também Faz um vídeo e nele você vai dar um print automático Você entendeu? E fica muito legal desta forma Então eu te apresentei as 5 formas aí que você faz pra tirar foto com a GoPro Você não tem mais dúvida Tudo bem? E é só escolher qual forma que você prefere Deixa o joinha Se inscreva no canal Links na descrição Como sempre Meu nome é Leandro Eu fico por aqui Muito obrigado por ter me assistido E fui! E se inscreva no canal